Oi pessoal, tudo bem? Hoje vim fazer um vídeo que muitas de vocês estão pedindo pra mim lá no Instagram, aqui no YouTube também, que vocês perceberam aí uma... imagina uma sutil diferença nos meus cabelos, né amores? Quando eu voltei pro YouTube e antes de eu sumir do YouTube, esse cabelo cresceu e passou por algumas mudanças como corte, tom e tudo mais. Então, vim sentar aqui hoje e falar pra vocês tudo que eu ando fazendo pra ajudar no crescimento do meu cabelo, no fortalecimento do meu cabelo e que tem dado certo, né? Tem algumas coisas que a gente tem que testar por um tempo pra depois dar um feedback, então eu testei esses produtos que eu vou mostrar aqui. Vou contar pra vocês o que eu ando fazendo, além de usar produtos no cabelo, tem aí umas coisinhas que também eu ando fazendo pra poder deixar o cabelo bonito, forte, cheio, crescendo e tudo mais. Se você é uma das pessoas que pediu esse vídeo, já mete o dedo aí no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque sempre eu trago vídeos aqui que vocês me pedem, que eu tenho ideias legais, então eu espero que vocês me acompanhem aí pelo canal, então não esquece de fazer tudo isso, tá bom? Então vamos lá que eu vou contar pra vocês tudo, tudo, tudo que eu ando fazendo pro meu cabelo crescer e ele, gente, pra mim isso aqui já tá enorme, vamos lá! Vamos lá, gente, o que que eu ando fazendo nesse cabelo, meu Jesus amado, que ele tem crescido tanto? Gente, não é só uma coisa, não é só um tratamento, é um conjunto de coisas, né, gente, tanto coisas externas como fatores internos também. Então a primeira coisa que eu vou falar pra vocês que eu fiz de diferente, faz dois meses, eu acabei semana passada de tomar, é um suplemento vitamínico. Quero deixar bem claro aqui que eu não estou indicando vitamina pra ninguém, esse é um suplemento que é vendido sem receita médica, você pode comprar sem prescrição médica, que não tem problema nenhum, óbvio que se você tem alguma doença crônica, alguma doença autoimune, algo mais grave, é importante você conversar com o teu médico, tá? Esse aqui, gente, que eu tenho tomado por dois meses, é um suplemento de vitaminas e minerais da marca ACE. Eu já andei falando dessa marca aqui no canal, fiz resenha de alguns produtos deles e eu gostei muito, e eles me mandaram esse suplemento aqui pra eu tomar e eles me garantiram que meu cabelo ia crescer. E, gente, cresceu muito. Ai, meu cabelo cresce, né, sua louca? Como assim o cabelo crescer só que você tomou pila? Não, gente, o meu cabelo não cresce, vocês não estão entendendo. Esse cabelo aqui, gente, ele não tem força pra crescer, porque ele é muito fino, eu tenho pouco cabelo, então ele não tem aquela força pra descer. Diferente de um cabelo mais grosso, mais pesadão, que ele desce com vontade, né? O meu não, gente, o meu cabelo eu não me conheço, eu tenho 33 anos, eu conheço bem esse cabelo, ele não cresce. Então, só com uma ajudinha extra é que meu cabelo cresce com vontade. E depois que eu comecei a tomar isso aqui, meu cabelo deslanchou. Eu achei que era coisa da minha cabeça, mas vocês mesmas, lá no Instagram e aqui no YouTube também nos comentários, me falavam, e eu, caraca, as meninas estão percebendo, porque é real. Todo mundo falava, Ju, seu cabelo tá muito grande, Ju, seu cabelo tá muito forte, Ju, seu cabelo tá muito cheio. E tá mesmo. E eu tô cheia de cabelinho, que quando eu escovo, fica tudo pra cima, que é tudo cabelinho novo. Um dos produtos é esse daqui. E eu amei, gente. Se você quiser experimentar, esse vídeo não é um publi, tá, gente? Eu tô fazendo de livre e espontânea vontade, porque realmente funcionou pra mim. Eu vou deixar o link do Instagram pra vocês aqui no box de informação, e o site deles também, que vocês têm que conversar com eles por lá, tá? Que eles vão falar pra vocês onde tem uma pessoa que vende, porque eles vendem por revendedor, tipo Avon Natura, tá? Então eles vão indicar onde tem o revendedor perto de você, pra você entrar em contato, pra você poder adquirir. Funcionou muito. Tô muito, muito, muito impressionada. Mas, gente, não é só tomar cápsula que vai adiantar, né, gente? Não vai adiantar só isso. Então o que você tem que fazer também? Água. Tem que tomar muita água. Se você não tomar água, teu cabelo não cresce, gente. Se você não tomar água, teu cabelo não fica forte, gente. Vou até tomar um pouquinho aqui. Não só pra crescer o teu cabelo, pela tua saúde, pra você não ter pedra nos rins. Tomar água reflete numa pele boa, num cabelo bom, tratado, saudável, bonito. Então tomem água. De uns tempos pra cá, eu me dispus a tomar mais água. Eu encho várias garrafinhas na geladeira, e aí eu vou tomando. Água é muito importante pra tudo, né? Então tomem água. E os tratamentos que eu ando fazendo, gente? Os produtos que eu tenho usado nesses dois meses são esses que eu vou mostrar pra vocês. No meu dia a dia, ao invés de eu usar um shampoo e um condicionador baratinho, tipo, ah, qualquer um, né? Eu comprei esses dois aqui, que é essa linha aqui de leite de coco da OGX. É uma linha que tem leite de coco, óleo de coco, que tem proteínas da clara do ovo. É uma linha que é hidratante, é uma linha que é nutritiva. Ela deixa o meu cabelo muito tratado. O shampoo, por exemplo, é um pouquinho que você usa, ele já faz aquela espuma maravilhosa, super cremosa. E o condicionador também, um pouquinho que se usa, ele já derrete o cabelo na hora. Então não é uma coisa que você precisa usar muito, sabe? Vai render bastante, pra mim tá valendo muito. Meu cabelo tá outro com isso daqui. E de tratamento mesmo, gente, eu tenho usado dois. Essa máscara, isso aqui é uma amostra que eu ganhei, que é a máscara de hidratação, força, brilho e crescimento, da Cavalo Forte, que é a linha da Haskell. Haskell, não sei como fala. Isso aqui é maravilhoso. Além de você tomar um suplemento pra poder te ajudar no crescimento, que seria coisa de raiz, né? Você tem que tratar o fio, por quê? Não adianta o fio crescer forte, bonito, até aqui. Daqui pra baixo ele é um fiapo, ele é uma palha, ele é mais seco que o deserto do Saara. Não adianta, gente. Então, você tem que tratar do couro e você tem que tratar do que já tá aqui. Então, essa linha aqui, ela é uma linha, depois me contaram, que ela é pra crescimento. Só que por ser uma máscara, no caso eu só tenho a máscara, ela não age no couro cabeludo. Ela vai me ajudar aqui, ó, a não deixar o cabelo fiapo. Ela tem biotina, pantenol e queratina. Eu quero comprar já a linha completa, mas por enquanto eu só tenho essa máscara aqui e eu indico pra caramba pra quem tá querendo deixar o cabelo forte, tratado. Ou até mesmo se você acabou de fazer química, pode comprar aqui. Vai dar bom, vai dar bom. E a outra linha de tratamento que eu tenho usado é uma linha que eu conheci no evento deles, da Showskopf. É uma linha mais cara, sim. Só que é uma linha profissional, gente. É uma linha de tratamento muito potente, tá? A linha que eu tô falando, Q10+, Time Restore. Eu vou ler aqui pra vocês, também não é publi, tá, gente? É porque eu realmente amei essa linha. Eu ganhei o kit lá no dia do evento e tenho usado uma vez por semana, mais ou menos, desde então, tá? Então o que que é essa linha? Reage contra os sinais da idade do cabelo. Estimula o bulbo capilar e a produção de queratina. Então o shampoo, ele ajuda a estimular o bulbo, então ele ajuda a crescer o cabelo. E a produção de queratina natural do fio. Porque o cabelo, gente, nada mais é do que queratina, igual a nossa unha. Restaura a estrutura do cabelo. Preenche o cabelo. Então se o cabelo tá com uns buraquinhos, por quê? Por causa disso aqui, do loiro. Ele preenche os buraquinhos do fio. Seu cabelo não vai ficar poroso. Um cabelo poroso, gente, ele é um cabelo fiapo. Ele não cresce. Ele começa a ficar poroso, ele quebra. Então ele não vai quebrar, ou seja, vai ficar com essa ponta mais cheia, bonita, encorpada. Então eu uso o shampoo. Eu massageio bastante o couro cabeludo. Deixo agir um minutinho. Não lavo logo em seguida, não. Passo a máscara da orelha pra baixo. Deixo agir 10 minutos no máximo. Enxago e depois, antes de pentear, eu passo esse spray de rejuvenescimento para cabelos maduros e frágeis. Que ele também ajuda, só que ele vai ficar no cabelo quando você secar. Ou secar com o secador, ou deixar secar natural. Então essa linha da Shows Coffee é simplesmente maravilhosa. Vende em sites da internet, salão, vende em vários lugares, tá? E, gente, além de tratar, tomar um complemento vitamínico, tomar muita água, também é importante na hora que você for finalizar o seu cabelo. Usem protetor térmico, pelo amor de Deus. Senão você vai jogar todo o tratamento que você fez por água abaixo, tá? Então é importante que você faça a proteção térmica. Qual que eu tô usando, gente? Um baratinho. Esse aqui da Elcev, o Cicatre Renove. Ele diz que tem 10 benefícios pro cabelo, só que o que mais me chamou atenção e por que eu comprei ele, é porque ele tem proteção térmica, tá? Eu gosto muito dele. Posso escovar meu cabelo linda, leve, solta, que eu sei que vai estar protegido. O meu fio não vai estragar, tá? E outro produto que é muito importante, gente, é você finalizar o cabelo com algum olhinho, alguma coisinha pra selar o fio, deixar ele alinhado, deixar ele no lugar, tirar o frizz, tá? Eu gosto desse daqui, da mesma marca das cápsulas, tá? Eles me enviaram também esse olhinho. Além de ser um óleo pra cabelo seco, pra você usar depois da escova, depois que você secou o cabelo, fez chapinha, etc. Ele pode ser usado como um óleo de tratamento. Então você passa bastante, como se fosse uma umectação. Passa antes de dormir no cabelo, que ele trata o seu cabelo durante a noite e fica maravilhoso. Uso ele mais como finalizador mesmo. Então tenta comprar um óleo finalizador de tratamento, que agregue algo ao seu cabelo. Que não seja só silicone, sabe? Porque aí não vai tratar, não vai fazer nada. Só vai fazer uma capa mesmo no teu fio. E o legal é tratar mesmo depois do seu cabelo já estando seco. E, gente, eu acho que é isso. Essas são as dicas que eu tenho pra vocês, pra ajudar no crescimento, fortalecimento, encorpamento do fio, que eu tenho usado nesses últimos dois meses e tem dado muito certo. Vou continuar usando todos eles, porque tem dado muito certo. Eu quero que meu cabelo cresça mais do que isso. Eu quero ele bem compridão. Eu quero um cabelo comprido que eu nunca tive, porque eu nunca consegui ter um cabelo comprido, que eu tenho aquele fogo no rabo de lá e cortar, sabe? Mas dessa vez eu não vou cortar. Eu vou conseguir a minha meta, que é deixar meu cabelo bem compridão. E eu tô fazendo isso pra ele crescer e não ficar com a ponta feia, que é o que a gente mais vê por aí, tá? Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações do canal, pra você não perder nenhum vídeo. E eu espero que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários o que você faz pra poder deixar o seu cabelo crescer bonito e saudável, tá bom? Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!